O número desse SCP é 7.785. Cuidado, o que você está prestes a ouvir não será fácil sobreviver. A designação de Euclides aqui significa que ele foi muito mal compreendido. Se você soubesse tudo o que há a temer, usaria sua cama como abrigo. A propósito, conter esse aqui é uma coisa bastante simples de fazer. Pare de ler isso e vá embora. Esse poema não foi feito pra você. Pálido e vestido de preto, criado para um livro infantil. Um dia eles lançaram um ataque furtivo e amarraram esse autor em um gancho. Senhor longitudinalmente, Senhor long way. Eles não são mais ficção. As rimas são como suas portas e corredores. Os leitores os tornam ainda mais fortes. No Senhor longitudinalmente está um chapéu. Uma torta de porco de formato e estilo elegantes. Cobre seus olhos para que você veja apenas seu sorriso faminto. Longitudinalmente gosta de subir suavemente ao longo do chão, da parede e do teto. E se ele levantar o chapéu, seu olhar deixará sua mente cambaleando. Um casaco se agarra ao corpo de longitudinalmente. Ele chia porque está bem apertado. E já que você se atreveu a aprender o nome dele, ele estará ao lado da sua porta essa noite. Mas se você ouvir, tente esperar, antes de abrir os lábios para gritar. Se você falhar e morder a isca dele, você não acordará do seu sonho. Portanto, fique alerta ao contar ovelhas. E debaixo das cobertas sempre se esconda. No momento em que você se deitar para dormir, você o encontrará sorrindo ao seu lado. No momento em que você se deitar para dormir, você o encontrará sorrindo ao seu lado.